Geral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Qual é a tropinha? Levanta a mão na verdade do respeito, geral, geral, geral Uou, uou Eu só aceito o Faraca, a favela venceu quanto o geral tiver no mesmo patamar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vocês amam o hip hop, joga as duas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Primeiro Uou, Uou, Uou Botei do caralho, essa é de caralho Pô, 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 pô Não desafiei, só que tô pronto pro conflito Pois na minha vida, eu já nasci no perigo Pois sou como Timão e Pumba Cê vai entender, Hakuna Matata Esse é meu jeito de ser, ó Isso é isso, poucas ideias pra improvisar E o meu jeito de ser, é chegar e te matar Pois é que cê não consegue, te matei na internet E hoje teu time todo vai parar na minha bag Não para na sua bag Tudo bem, esse é seu jeito de ser Você veio me desafiar Então vou te mostrar que esse é seu jeito de morrer Cê sabe é desse jeito Eu rimo da destreza, não acho que eu tô preparado, mano Eu tenho certeza porque eu já vi preparado E trouxe a rima brava Hoje cê vai voltar aí chorando lá pra sua casa Como assim? Uma coisa eu pude entender Ele falou Esse que é meu jeito de morrer Só que Eu escutei leal no meu caminho Hoje eu não vou morrer Eu posso mudar meu destino Mas cê não muda nada Cê sabe Que agora hoje cê vai tomar porrada Cê sabe Que isso que cê falou de leal Só que cê não mandou bem, meu mano Você mandou mal Não mudaram nada Não mudei No improvisado Falaram isso E eu mudei E ficaram calados E é isso É boca Porque minha mina é louca E se prepara Que hoje eu calo mais uma boca Cê não cala a boca Você não assemelho Cê é tipo um leal Tá dando tiro no espelho Porque rimou comigo Você matou você mesmo Cê achou que mandou bem Só que só mandou rima ex Não sou tiro no espelho Meu nome é Indy Fui trocado pro espelho Hoje ele se selivinha E hoje eu vou entregar a vida Na rima improvisada E hoje pro meu time Eu sou o salvador da pátria Ah, cê não salva nada Porque você é fraco E eu quebrei esse espelho E te cortei com caco Você sabe que você sai todo furado Porque você vai perder Que eu que fui desafiado Salva de palma pra essa batalha E aí tropa Salva de palma Geral batendo palma E aí na humildade E respeito Quem começou Quem começou foi Indy Quem acha que Indy Levou essa batalha Uma porta e barulho Diferentemente Quem terminou foi Vitão Quem acha que ele levou essa batalha Uma porta e barulho Com vocês Indy Jurados em 3, 2, 1 Indy ganhou o primeiro round Ó, é pra todo mundo responder Já é, combinado? Nada está perdido Tudo que vai Conta! E volta com a mãozinha pro alto Na humildade No respeito Geral, geral, geral Qual é o prédio? Cadê o prédio? Cadê o prédio? Cole, cole, cole Cole, cole, cole Geral, pague Geral, geral, geral Geral, geral, geral Geral, geral A mão, tropa A mão, tropa A mão, geral Tá ligado Geral, geral Oi, Jack Oi, Jack Aqui, ó Geral, geral Na humildade No respeito Aí Fala, cruzeirão Geral, põe a mão lá em cima É pra ser sete Satisfação de ir pra cima Vem Desquenta na pista é luz Eu te banho que ser luz P-A-B-Q P-A-C-E-N-O-S Desquenta na pista é luz Não vou dar na currissa é luz P-A-B-Q Vem 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 Que agora eu tô muito mais ativo Tipo leal, ganho a batalha e me mantenho vivo Cê sabe que eu te mato e intercalo cê é fraco Por isso cê não vai aguentar o palco O assunto é leal, eu me mantenho unido E junto com meu povo a gente nunca tá perdido Porque eu vou ganhar a batalha Ou seu sequela, logo após dou um rolê de slide na favela E é isso pai, faço pra você, cê nunca vai ganhar Conta com, só falou de leal, então pode pá No verso agora cê a tronda Tem uns que nascem pra ser cabelinho Outros leal em gol de honga Nascem pra ser cabelinho, isso é verdade Mas é aqui no hip hop que eu demonstro a lealdade Cê sabe que agora você só fraquejou Cê veio de desslide, mas acho que escorregou Não escorreguei, porque agora causei o seu fim E ele até confirmou, falou que é o cabelinho Você traiu a mulher, isso que é favela E pra vela, meu parceiro, você foi a fera Eu não fui a fera, também não fui a fera Falou de cabelinho com esse cabelo de tigela Cê quer falar o que, meu mano, agora você morre Então pede pros seus amigos, vem que te socorre O cabelo de tigela, rimando no instrumental Porque os meus ancestrais tinham o cabelo igual Pode vir, eu sou índio da Aritana Matei o seu time e faz a fina indiana Tudo bem, meu mano, eu respeito, eu achei até legal Você falou do cabelo e que lá do ancestral Só que tudo bem, hoje eu te mato E hoje eu te coloco pra ficar com eles no plano espiritual No plano espiritual, que agora eu sou cruel Agora eu vou te bater, a risada é do gargamel Não é tipo um cachorro, não faça, é deu, é deu, é Porque eu morri, e fudei a primeira batalha do céu Barulho pra batalha Isso é Não, é brincadeira Vamos lá, quem começou? Foi Vitão Quem acha que Vitão levou essa batalha pra uma porta e barulho? Diferentemente, quem terminou foi o Indy Quem acha que levou essa batalha pra uma porta e barulho? Com vocês, Indy, jurados em 3, 2, 1 Indy está na próxima Salve de palco, Vitão, hein, tropa? Essa é a última da primeira fase